Oi, tudo bem com você? Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre o pentagrama ou pentáculo. O pentagrama possui diversas representações e significados. Os primeiros registros históricos de sua aparição datam de mais de 3 mil anos antes de Cristo com os povos sumérios. Para esses povos ele tinha uma representação, um significado astrológico. Mas no decorrer da trajetória humana, o pentáculo, o pentagrama, acabou sofrendo algumas alterações em suas associações e significados. Mas ele desde sempre esteve associado a magia, mistério e forças superiores a nós humanos. Já no século V a.C., os discípulos de Pitágoras adotaram um pentagrama como um símbolo místico que representava os quatro elementos, mais o quinto que seria o espírito, que seria essa ponta que fica para cima. Já na Idade Média, os cristãos europeus começaram a utilizá-lo como um amuleto de proteção para repelir demônios e espíritos, onde ele representava as cinco chagas de Cristo. Já na Renascença, o alquimista Heinrich Cornelius recuperou o significado antigo dele, que remetia ao poder dos quatro elementos mais o éter. Já no século XIX, surgiu a versão satânica dele, com o escritor Eliphas Levy. Ele dizia que se a ponta que representa o espírito estivesse invertida, ela representaria o domínio da matéria sobre as coisas mais elevadas. Hoje, o pentáculo ou pentagrama é um símbolo muito utilizado dentro do neopaganismo, com a representação primordial dele, que seria os quatro elementos mais o espírito, sendo muito utilizado como um amuleto de proteção e um símbolo de sintonia entre nós e essas energias superiores.